Eu não aguento, já não sei se você mente pra mim Tudo é tão intenso, é mais do mesmo e eu não quero mais Só sei que nada disso tudo faz sentido E esse medo de criança tira minha paz Eu vou mentir pra quê? Vou me enganar de novo Se toda vez que o telefone toca eu fico louco Como eu vou lidar com isso? Eu não sei o que fazer Acho melhor ficar sozinha e não te fazer sofrer Eu tenho todos esses defeitos e cê sabe Minha relação contigo nem sempre foi das mais saudáveis Usando o meu tempo pra imaginar a bobagem Só tô te escrevendo pra me lembrar mais tarde Talvez o que me falta Seja coragem pra te encarar Meu espelho, se tudo que eu vejo Será que sou eu mesmo? Ou se me vejo em seu olhar? Talvez o que me falta Seja coragem pra te encarar Meu espelho, se tudo que eu vejo Será que sou eu mesmo? Ou se me vejo em seu olhar? Oh 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 Talvez o que me Talvez o que me falta Seja coragem Pra te encarar Meu espelho Se tudo que eu vejo Será que sou eu mesmo Ou se me vejo em seu olhar Seja coragem Seja coragem pra te encarar Meu espelho Se tudo que eu vejo Será que sou eu mesmo Ou se me vejo em seu olhar Oh 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 Tchau, tchau.